Música Existe realmente o bem e o mal? O bem e o mal é algo que nós utilizamos para distinguir regras nas nossas vidas O bem é muito conhecido pelas suas propriedades criadoras e mantenedoras e amparadoras Tudo aquilo que cria, que une, que provê, que dá suporte, que gera É visto com bons olhos, sendo realmente classificado como do bem O mal é associado a tudo aquilo ligado à destruição, à doença, à tristeza, à pobreza, à miséria, aos vícios, à morte Ou seja, seria o exato oposto daquilo que é representado pelo bem Muitos já pensaram em dividir os conceitos de bem e mal Bem e mal têm sido duas forças mais combatidas ao longo de toda a história Mas existe mesmo a necessidade de exaltar uma e se rechaçar a outra É sábio, justo, belo e verdadeiro que assim seja feito Portanto, que conselhos poderíamos extrair de tudo isso? A gente fazer um debate sobre o bem e o mal é fazer um debate filosófico A menos que a gente coloque essas duas referências dentro de algum contexto Se a gente colocar essa referência que a gente está dizendo aí de bem e do mal Dentro do nosso cotidiano humano Então a gente de verdade vai ter que usar alguns conceitos que nós desenvolvemos O bem é aquele que agrada, o bem é aquele que beneficia, que estabiliza, que resolve E o mal é exatamente o contrário, aquilo que destrói, que desagrega Mas quando a gente está falando de universo Do meu ponto de vista, o universo é uma construção binária De forças que se estabilizam, que se completam, que se compensam, que se balanceiam Aí você não vai poder falar muito de bem e do mal, não Quando até as pessoas falam de espiritualidade e falam assim Essa pessoa é muito negativa, ela é muito densa, pesada Se fala isso, eu penso que as nossas energias Isso num contexto espiritualista humano Quanto mais você trabalhar com chakras baixos, mais energias densas você gera E essas energias são sentidas não de uma forma muito tranquila e estável Porque elas são pulsos Se você colocar, por exemplo, as energias sexuais, elas são pulsos São momentos eufóricos Então o ambiente vai ficar sempre desequilibrado porque ela não vem tranquila Ela vem aos trancos e barrancos Se você falar de chakra coronário, já existe uma linearidade de pulsação Onde o ambiente fica parado, ele fica tranquilo Não há perturbação, não há conflito Então isso é uma forma de ver as energias através da espiritualidade Deixa você me perguntar, mas existem consciências que são muito ruins Olha, existem aquelas consciências que estão no nível da maldade, da perversidade Que sentem prazer na destruição E, quer dizer, para nós isso seria um mal mesmo O bem, exatamente, o top do bem é a estabilidade total Então, quer dizer, ficar também questionando essas duas coisas Eu acho que para que a gente possa saber de verdade o que cada um é Nós vamos ter que vivenciar as situações Por isso que a gente faz esse caminho de vida E se a gente prestar bem atenção, nós vamos aprender mesmo Como é que são essas situações antagônicas De sutilidade e, sei lá E densidade exagerada ou pesada Então, eu espero que eu consiga Até entender o que você está falando Porque você diz aqui, portanto, que conselhos poderíamos estar aí de tudo isso? Eu acho que não se tira, sabe, nenhum tipo de informação Que seja grande o suficiente para encaminhar a nossa vida De contextos que são fragmentados Que nós criamos, o bem e o mal foi criado por nós Existem muito mais coisas do que isso Existem energias fortíssimas Que a gente precisa entender Mas pode se tirar alguns desconselhos Mas eu acho que poderia se extrair alguma informação Que componha no final da história Um direcionamento bom para todos nós Então, é isso aí Nosso site é o www.centrodestudos.org O nosso blog é o foradocorpo.com Eu encontro você no Amigos do SEC Para que a gente possa compartilhar o espaço E fazer um bom trabalho de conhecimento, de pesquisa Se você quiser me ajudar Os nossos livros e os nossos CDs É só entrar no nosso site Eu encontro você na próxima pergunta O que é 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 o que